Tá aí o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, se igualando agora ao seu arquirrival, né, o Ceará. Três títulos do Ceará, três também do Fortaleza. E eu vou destacar agora aqui no Cidade Verde Esporte, esse camarada chamado Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, empresário, empreendedor, e que fez uma revolução, gente, no futebol do Ceará. Começou por ele, na Federação do Estado do Ceará. Ele conseguiu organizar a Federação Cearense, deu uma dinâmica ao futebol do Estado do Ceará e depois os clubes também. Porque não adianta só a Federação estar organizada, os clubes têm que caminharem juntos, né? Dessa forma. E lá foi assim. Hoje, os clubes falam a mesma língua do presidente Mauro Carmélio. E ele estava lá no estádio Rei Pelé, na torcida pelo futebol do Estado dele. O Mauro Carmélio foi gandula. Ele foi gandula. E hoje está presidindo a Federação Cearense de Futebol e colocando ela no patamar, vou dizer, mais alto do futebol brasileiro, mas chegando perto, hein? Porque o ranking hoje tem a Federação do Ceará numa situação privilegiada. Vamos conferir? Presidente, e aqui no estádio Rei Pelé, não poderia ser melhor, foi coroado o tricampeonato do Fortaleza, o sexto título de Copa do Nordeste do Futebol Cearense. E quero saber do senhor, da alegria desse momento de ascensão, de mais uma consolidação do sucesso do nosso futebol. Olha, muito feliz, 3x3 agora, né, Ceará e Fortaleza, que está uma decisão para o ano da Copa do Nordeste de Ceará e Fortaleza. Muito feliz, o trabalho foi realizado, Federação em parceria, ótimo, com os dois filiados. Nós estamos conquistando mais um time da Copa do Nordeste. Isso é muito importante para o ranking, para a história do futebol cearense. Próximo ano, mais uma, né? Vai dar certo. Está aí o nosso amigo, amigo do Cidade Verde Esporte, Mauro Carmélio.